Finalmente uma notícia boa pra gente, otaku, não somente otaku, quem gosta de filmes, séries né, a Band voltou a trazer animes, ela criou uma plataforma chamado Band Play, onde você não gasta nada, eu não posso usar a palavra gratuito, eu já falei né, mas galera, brincadeira, o YouTube é chato, você não pode ficar usando essas palavras não né, se não ele toma strike, seu vídeo não tem alcance, mas a Band lançou uma plataforma que você não gasta, você entendeu? E lá dentro dessa plataforma começou a ser lançado animes cara, é só você procurar, vou deixar o link na descrição pra facilitar pra vocês, Band Play é uma plataforma igual o Globo Play que tá chegando pra concorrer com os streamers que a Band tá trazendo e chegou animes no seu catálogo, ela iniciou trazendo um anime Yu-Gi-Oh! que é um anime de cartas legal, um pouco mais datado, mais antigo, eu assisti e gostei muito e ela tem a tendência a Band de colocar vários animes no seu catálogo galera, então tô muito feliz de trazer essa notícia pra vocês, peço que vocês acompanhem o canal, vai lá, deixa um like, não paga nada a plataforma, então primeiro a plataforma vai ter filmes, séries, animes, desenhos, não precisa gastar, então vai lá, compartilha, clica, esse vídeo não é patrocinado, pra quê? pra eles verem que todo mundo assistiu o anime e tudo e eles vão colocar mais animes no seu catálogo, então acabou de ser lançado o aplicativo, tá no aplicativo também, dá uma olhadinha aí pra vocês baixarem, mas também tem no navegador, Band Play, iniciando com o anime, é nosso querido, né? aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês de novo, olha aqui que legal, Yu-Gi-Oh!, top demais né galera, eu particularmente adoro e essa saga aqui é a melhor, coloca aí embaixo nos comentários se você já assistiu Yu-Gi-Oh!, se você não assistiu, corre pra ver, não precisa de você desenvolver nada, link na descrição galera, espero que eles coloquem Naruto, Boruto, Dragon Ball, quais animes que você quer que eles trazem no catálogo deles, coloca aí embaixo nos comentários, quem sabe eles lêem seus comentários, assiste esse vídeo e coloca também no catálogo, até a próxima, o quê? Valeu!